Não diga nada já sei Conheço o brilho no olhar A tua boca deixei Pra que eu pudesse sonhar E não falamos de amor Nem quando fomos dançar Nós combinamos na dor E ficamos de feitiçar Um gosto bom de nós dois Ficou no ar Não diga nada já sei Que quando a gente se amar Iremos bem mais além O que o amor tem pra dar Um trem que invade estação Assim seremos nós dois A eterna dança das mãos Com uma carícia de cores Agora entendo o porquê O sol se derita ao luar O que me vale o poder? Não diga nada já sei Conheço o brilho no olhar A tua boca deixei Pra que eu pudesse sonhar E não falamos de amor Nem quando fomos dançar Nós combinamos na dor Brincamos de feitiçar Um gosto bom de nós dois Ficou no ar Não diga nada já sei